Havia um tempo em que eu vivia Um sentimento quase infantil Havia o medo e a timidez Todo um lado que você nunca viu E agora eu vejo aquele beijo Era mesmo o fim Era o começo e o meu desejo Se perdeu de mim E agora eu ando correndo tanto Procurando aquele novo lugar Aquela festa, o que me resta Encontrar alguém legal pra ficar E agora eu vejo aquele beijo Era mesmo o fim Era o começo e o meu desejo Se perdeu de mim